Olá, gente! Olha só, estou no centro de São Luís, na Praça Deodoro, em frente à Biblioteca Benedito Leite. E hoje a gente vai gravar o Você Super Bonita. Deixa eu contar pra vocês rapidinho o que a gente vai fazer. O quadro, a gente vai transformar você. Você aí que está passando aqui. A gente vai ter dermatologia, estética com os profissionais a dermos. A Bia Bairril e a Viviane Freire vai mudar o look. A Susan vai deixar aquele sorriso perfeito. E, pra me ajudar hoje, a escolher a pessoa que vai deixar com aquele cabelo, fazer aquele make-up, meu amigo Osvaldo. Bem-vindo, Osvaldo. Vamos atrás? Vamos. Surpresa, de supetão. Com a maior tendência de cabelo hoje em dia. Elas querem estar lindas, maravilhosas, mas com aspecto natural. Natural. É, uma pele bonita, um cabelo bonito. E essa onda, as negras, elas estão assumindo o seu cabelo black. Vamos lá, vamos procurar? Vamos. Gente, depois de andar horrores de abordar 300 mil pessoas. Enfim, chegando. Osvaldo, Mayara. Mayara vai mudar o cabelo com Osvaldo. Maquiagem. Vamos fazer um tratamento dentário com a Susan. Vamos fazer um tratamento estético e dermatológico na Dermos. E vamos mudar o visual com a Bia Bairrinho. Você é super bonita. Topa? Top. Topado. Fechou. Mayara, chegamos na Bia Bairrinho. Agora a gente vai montar o teu look. E pra me ajudar, Vivi, ou Vivi Freire, nossa personagem stylist, que vai te vestir. Então, Mayara, eu sou a Viviane Freire, eu sou personagem stylist. Isso pra mim não é um trabalho, é uma diversão. E eu vou te ajudar a encontrar um look bem legal. Tá vendo aí que ela é super chique, super fashion. Tá em boas mãos, viu? Vai arrasar. Pra Mayara, eu pensei em um look bem jovem, já que ela é uma menina de 21 anos. Como a Mayara gosta de comprimentos mais comportados, sorte que nós estamos na temporada dos comprimentos midis, as pantacool. Então, eu estou com a faca e o queijo na mão. E aí, Vivi, escolheu? Já escolhemos. Né, Mayara? Não teve muito trabalho, a Mayara tem um corpo ótimo. Gostou do look perto. Gostei. Gostou? Gostou isso. Então, vamos lá. Vamos lá, que agora a gente vai pra segunda parte, né? Vamos na dentista agora. Valeu, obrigada, Vivi. Um beijo, até já já. Gente, chegamos no consultório de doutora Susan. Doutora Susan, muito obrigado por participar do nosso canal. Olha só, escolhemos a Mayara na Rua Grande. A gente estava passando com a irmã deles. Mayara, eu quero cuidar do teu sorriso, do teu cabelo. Quero mudar o look. E aí, Susan é responsável pelo teu sorriso. Vamos cuidar. Vai ficar muito bom. Com certeza. Vamos sentar pra poder avaliar? Ver o que tem pra gente fazer? Já avaliei a Mayara e a gente vai fazer, começar pela parte básica. Vamos fazer uma adequação do meio, raspagem, profilaxia, pra gente poder fazer depois um clareamento e finalizar, fazer umas restaurações estéticas. Mayara, essa é a doutora Sara. Doutora Sara, essa é a Mayara, que vai participar do quadro com a gente do Você Super Bonita. Eu trouxe ela aqui pra gente saber o que a gente pode fazer por ela, a pele dela. Que ótimo, Mayara, seja bem-vinda. Primeira coisa, o que te incomoda na tua pele? O que você acha que a gente pode te ajudar? Essas manchinhas. Ah, que incomoda. Piora no período menstrual? Tá certo. Você costuma usar alguma coisa na pele? Não. Não? Só pra limpar mesmo. Só pra limpar. Protetor solar, costuma usar? Raramente. Raramente. Só quando eu na praia. Vou avaliar a pele da Mayara. Então, a gente observa aqui que ela tem uma pele mais tendência pra ser oleosa. O que a gente planeja fazer pra ela? Primeiro é começar uma rotina de cuidados com a pele, né, Mayara. Com um sabonete específico pra pele oleosa, né, com um tratamento já com alguns ácidozinhos que a gente vai orientar você a usar à noite, tá bom? E um protetor solar pra gente evitar com que essas espinhas aí, elas possam fazer marquinhas na pele e a Mayara vai ter que combinar com a gente que ela não vai mexer nas espinhas, né, Mayara? Bom, fora isso, uma coisa muito importante pra ela, como ela tem bastante comedão, que é o que a gente chama de cravinho, é importante pra ela fazer uma limpeza de pele, que é a extração desses comedões, tá bom? Pra já dar uma melhorada, uma limpeza na pele. E a gente pode programar pra mais tarde fazer um peeling, ficar uma pele mais clarinha. Não é um tratamento que acaba no consultório. É um tratamento que vai continuar pro resto da vida. Pra cuidar da pele pro resto da vida. Tá certo, Mayara? Tá certo. Gente, chegamos na reta final do quadro Você é Super Bonita. Hoje eu trouxe a Mayara pro Osvaldo. Essa é a faculdade da beleza, né? E agora? Com Osvaldo. Com a pele, 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 com a pele das unhas. É isso aí. Já já a gente mostra o final. A Mayara chegou aqui no Morse, a gente fez um ligado todo especial na Mayara. Ela passou pelas manicures, fez pé e mão, espada e pés, pra todo o cabelo. Depois a gente deu um corte, tirou o cabelo dela, que tava um pouco reto, deu um movimento. Ela não quis mexer muito na corpo, pela questão da manutenção. Seria uma mudança bem radical, se ela nos permitisse a isso. Ela é uma menina super jovem, né? Um pouco tímida. E essa maquiagem, mas pra ver se ela é mais alegre, mais feliz. A gente tá aqui com a Dona Fátima, a Dona Fátima no meio, pra pro final da transformação da Mayara, né? Foi. Como que vai ser essa transformação prévia? O que a senhora acha, assim, que ela tá otimista, ela tá feliz? Tá feliz. Por ter sido escolhida? A senhora acha que... Foi, desde quando ela veio aqui, primeira vez. Se encontraram lá, ela veio a primeira vez, que ela tá feliz. E a Mayara é uma jovem vaidosa? A vaidade que ela tem mesmo, assim, só usa, assim, as maquiagens, assim. Ela gosta de se maquiar? Ela gosta, porque ela vai pra igreja. E tem namorado? É o primeiro namorado dela. Namora de porta, né? Namora de porta. E a senhora comentando com ela? Foi, conheceu na igreja. Mayara, que é um make bem natural, nada que mude radicalmente o visual dela. Tô marcando a sobrancelha, tava com umas falhasinhas. Acho que a delícia é um modelador bem marcado. Depois de muitos nãos, de rodar aquela rua grande com o Osvaldo. Ai, meu Deus, eu adoro pra rua grande, até a metade do calor. A gente tá com a Mayara, não é, Osvaldo? Outra pessoa. Outra mulher. Gente, o look tá lindo. A maquiagem tá perfeita. O cabelo. Tá tudo bonito. Tá o cabelo lindo. Uma mudança na vida de uma jovem de 21 anos. A equipe realmente deus anos. O você é super bonita arrasou, Osvaldo. Arrasou. Quem disse não, se arrependeu. E aí, vamos fazer um suspense aqui. A gente já viu. Olha o cabelo. Olha a roupa. Vamos lá? Um, dois, três. Mayara tá pronta. Nossa. Tá pronta pra te mostrar pro mundo. Vamos lá, Osvaldo. Um, dois, três. E aí, Mayara, gostou? Gostei, adorei. Cara, super feliz. Super contente. Foi difícil, hein? Super bonita, super linda. As viagens, mora longe. Essas duas semanas de tratamento. Nossa, valeu a pena. E agora, depois disso tudo? Dessa transformação? Agora, tô me sentindo outra, sim. Outra mulher? Vai chegar agora lá no bairro arrasando. E o namorado? Ah, é? Eu quero saber a opinião dele depois. Eu também quero saber. Obrigado, viu, pela participação. Obrigada por ter aceitado. A gente ali te abordou no centro, não foi, Osvaldo? Topa participar, Mayara? Prontamente, topo? Topo. Nem sabia o que a gente ia fazer, né, Osvaldo? Foi muito legal. Obrigado. Obrigado a você. Eu agradeço todo mundo por tudo. Todo mundo foi maravilhoso assim comigo. Eu quero saber, depois dessa mudança de visual, a repercussão. Tem que me falar. Tá bom. Combinar. Gente, eu quero agradecer a todos. A Bia Bairrinho, que montou o look da Mayara. A Osvaldo, ao Salomancho, que cuidou do cabelo, da maquiagem. Da Viviane, que foi a responsável por unir toda essa combinação de cores e sapatos e deixar a Mayara linda. A Dermos, que cuidou da pele dela. E a Suza, que cuidou do sorriso. Se inscreve no meu canal, dá um like, compartilha os vídeos. A gente vai ter muito mais vídeos de mudança. Osvaldo sempre do meu lado, aqui no Você Super Bonita, transformando a galera dessa cidade. Já vai ser em qualquer lugar, rapidinho. Do Brasil também, Osvaldo. Quem sabe, né? Claro. E olha, pra participar, eu vou te achar em qualquer lugar dessa cidade, viu? Um beijo. Mayara, joga um beijo. Mayara, aqui dois presentes, ó. Um da Adikos e um da Valmari, pra tu cuidar da pele, lavar o rosto e manter o tratamento que a gente fez na Dermos, tá bom? Tá bom, obrigada. Beijo. Boa sorte. Boa sorte.